Nadando contra a corrente, o Jeep Compass Trailhawk te dá motivos de que ele não é apenas mais um SUV de shopping. Eu sou o Ian, e esse é o Garage 2.0. Receita de sucesso, o Compass consegue vender mais que o Toyota Corolla no Brasil. Em design, o estilo de mini Grand Cherokee agrada. Na frente, o médio apresenta grade com os típicos 7 elementos, os para-choques ganham um ângulo de ataque maior, os ganchos de reboque frontais são pintados em vermelho e os belos faróis Xenon possuem luzes diurnas em LED. A versão Trailhawk em questão adiciona retrovisores, moldura dos vidros, adesivo no capô e detalhes da grade em grafite. As rodas são de 17 polegadas aliadas a pneus de uso misto, que são melhores no off-road. E na traseira, o Compass possui belas lanternas com luzes de posição em LED e um gancho de reboque vermelho. Passando para o interior, o Compass parece um Renegade refinado. Com um excelente acabamento e materiais de ótima qualidade aplicados, o Compass possui todo o painel e portas revestidos com acabamento suave ao toque. Com um bom espaço interno, o Compass leva com conforto quatro adultos e uma criança. Em itens de série, a versão Trailhawk entrega retrovisores rebatíveis eletricamente, ar digital dual zone, volante multifuncional, freio de estacionamento elétrico, bancos revestidos em couro, chave presencial com acesso ao veículo e partida do motor por botão e quadro de instrumentos com tela TFT de 7 polegadas e computador de bordo colorido completo. Como opcional, você pode adicionar abertura e fechamento elétrico do porta-malas, banco do motorista com ajustes elétricos, parque assist, partida remota à distância e sistema de som Beats de 508 watts e teto solar. A central multimídia que equipa o Compass é a Uconnect. Ela possui 8,4 polegadas e a tela, além de ser extremamente eficiente, é para a live completa, entregando controles de climatização, configurações do carro, som, GPS, câmera de ré e conectividade com a Apple CarPlay Android Auto. Agora falando em motorização, o único propulsor que equipa a versão Trailhawk é o bloco 2.0 turbo diesel, entregando até 170 cavalos de 35,7 kgfm de torque, aliado a uma transmissão automática de 9 marchas com opções de trocas manuais na alavanca ou nas aletas atrás do volante. Em desempenho, o Compass Trailhawk anda super bem e faz ótimas retomadas graças ao bom torque. Outro ponto positivo fica para o consumo, fazendo boas médias de 10,2 km por litro em cidade e 13,2 km na estrada com diesel. O grande destaque, então, fica para o sistema de tração integral, que possui, além da reduzida e seleção automática, há ainda mais 5 modos de terreno, como pedra, areia, neve, etc. Nada de SUV de shopping por aqui, amigos. Em segurança, o Compass, quando totalmente equipado, é um dos mais completos de sua categoria. A versão Trailhawk entrega de série freios a disco com ABS nas 4 rodas, controle de tração e estabilidade, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, isofix, assistente de partida em rampas, 6 airbags, monitoramento da pressão dos pneus e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. Como opcional, o Compass Trailhawk pode entregar a mais 7 airbags, alerta de colisão com frenagem de emergência, alerta de trávio cruzado, alerta de mudança de faixa, farol auto automático, piloto automático adaptativo e assistente de permanência em faixa. Porém, este pacote eleva bastante o preço do SUV. Agora falando em preços, o Jeep Compass Trailhawk 2018 custa a partir de R$ 168.990, adicionando o pacote high-tech e o teto solar, seu preço vai para astronômico R$ 192.280 e a pintura metálica custa mais R$ 1.700, realmente uma facada. Mas e aí galera, o que vocês acharam do Jeep Compass Trailhawk? Vale toda essa grana? Conta pra mim aí nos comentários. Dê sua nota para o Trailhawk nos cards e não se esqueçam de ativar as notificações e se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri